Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos chegando aqui para fazer mais um motovlog E os motovlogs de agora vocês sabem que é tudo cagado Ele não tem essas câmeras de filma certinhas Então as imagens sabem meio coisadas Mas nós estamos aí para não deixar o CCK sem vídeo Mas só que tem o seguinte Quando ele conseguir comprar essa câmera de ação Essa action câmera Vocês vão ver, só que vai ter um vídeo em cima do outro aí no canal Tá certo? Mas nós não podemos deixar o CCK sem vídeo Porque hoje inclusive o Código está arriscando Porque está um tempo meio coisado Nós não sabemos se vai chover ou se não vai chover Mas nós estamos arriscando Ele só não pode sair da rádio a duas horas da madrugada Que nem ele saiu outro dia É, outro dia ele acabou com o programa O programa acabou dez e pouco da noite A hora que ele foi sair da rádio Já estava chovendo um monte Estava caindo um monte de água E ele teve que segurar, né? Ele não podia sair na rua Até porque ele carrega os trem em uma mochila Que ele tem na costa Mas é tanta coisa Que ele carrega nessa mochila Que eu não sei Porque tem coisa que ele não usa de dia, né? Ele não usa E carrega esse trem A mochila vive abarrotada de trem Acho que a única coisa que ele tinha que carregar Com certeza nessa mochila É a carteira O celular E também a marmita Mas, gente, se vocês veem o tanto de trenheira Que tem dentro da mochila de gote Vocês vão desacreditar Vocês não acreditam A mochila que ele ganhou, né? Dos filhos, da mulher No dinheiro do pai Na mochila está escrito Que ela pode suportar Trinta quilos Mas eu tenho certeza Eu tenho certeza absoluta Como essa luz que É, não dá sol não Mas já está claro, né? Como essa luz que alumina nós E ele carrega nada, nada Uns 45 quilos dentro dessa mochila E vê essa mochila arrebentar Pra ela torar a alça E quebrar E deixar ele na mão É dois palitos Eu digo pra vocês É dois palitos pra ele ficar sem ela Mas está tudo bem Ele carrega tanta trenheira Que uma hora ele vai ficar na mão Mas está tudo bem Vamos parar aqui no sinal, né? Porque o sinal Vocês sabem Quando fica vermelho A gente tem que parar Se tiver algum treino Que assiste no nosso vídeo Se tiver vermelho Você tem que parar, viu? Neném Agora se você tiver laranja Se você tiver vindo longe Aí Você já vai parando Se vai ficar vermelho Agora se você tiver verde Aí se tiver verde Você pode seguir Tá certo? Mas se tiver vermelho Não passa Agora se você tiver vindo Numa velocidade boa E ele ficar laranja E você vê que não dá tempo De parar Não pare Não pare Porque dependendo Sua velocidade O carro que vem atrás Vai lhe acompanhar E você parando Vai ser Uma cacetada Do diabo Tá certo? Agora vai ficar verde ali, ó E nós vamos Mas nós vamos Vendo no carro ali Eu parei do lado errado Eu tenho que estar certa E ir pra outro lado Eu vou estar certa Mas no golzinho bonito Com roda Corre e tal E nós estamos chegando Já no nosso destino E só fazendo esse vídeo aí Eu não sei se o vento Tá deixando nós Provear bonito Mas nós está aí Tentando, né Fazer um vídeo Mais um com vocês É muito prazer Agora deixou O serviço Na moto dele Eu sou Tião É Meu nome Meu nome não Meu nome é Sebastião Mas O pessoal me chama de Tião Porque geralmente As pessoas tem um nome bonito Mas ninguém chama pelo nome certo O nome é o nome que é o bonito, né Pode ser rei mesmo É Manuel Pense no nome bonito De Manuel Agora todo mundo fala É Mané É difícil É complicado Meu nome não é assim Aquelas maravilhosas, né Sebastião Mas é um nome De considerável importância Agora Ninguém Alguém me chama de Sebastião Só a mãe da gente Que chama a gente Pelo nome correto Somente Só puro Só a mãe da gente Que fala o nome da gente Do jeito certo Sebastião pra cá Sebastião pra lá Agora o resto é Tião É Tião e já era Não tem outra coisa É uma coisa de economizar Em nome Que eu vou falar a verdade Todo mundo economiza Até no nome da gente Nós estamos economizando Certo? Tem uns nomes também Que é curto E eles dão um jeito De encurtar mais ainda João João tem apenas Quatro letras E eles ainda fazem de tudo Pra deixar com menos uma Pra deixar com três Em vez de falar João Ele fala Com três não Ele deixa com duas Porque é João o nome Mas eles fazem de tudo E ainda deixa o nome Jão Jão é Jão J-A-O É verdade Ele deixa com três Ei meu Deus Mas esse povo econômico É uma maravilha Olha o caminhão O barulhento da gota Quando nós chegamos aqui Quero Agora disse que era pra mim Agradecer a vocês Que acompanham o vídeo Até aqui E pedir pra vocês Deixarem o like Deixarem o comentário E se tiver alguma coisa Que vocês gostarem E quiser escrever Pra comentar no vídeo Vocês fiquem à vontade Tá certo? Tamo aqui eu Motopeia Diana Molisa E nós já chegamos Então obrigado aí Agora na hora De colocar esse vídeo No Youtube Ele vai deixar Dois vídeos aí Seis Clica em algum dos dois Pra vocês assistirem E ajudar o canal Tá certo? Então tá certo Obrigado Tenha todo Isso aí Um bom qualquer coisa Que eu não sei Que hora que você Tá vendo esse vídeo Então Olha eu fiquei Meio perto aqui Mas dá problema É perigoso Dá problema Então vamos parar um pouco Mais longe Pra não ter confusão O dono da outra Tá certo? Então gente Obrigado E até o próximo vídeo Que eu participar Tá certo? Eu vou nessa Tchau pra vocês Como diria agora Fui Tchau 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 Obrigado.